Música Matou, caraca, matando Sabe o Felipe que tá aqui do quarto Olá, boa tarde Está no ar o TV Verdade Aqui somente a verdade Nada mais do que a verdade Tudo que a Globo teve medo de falar Essa semana inteira sobre esse caso Bota a imagem, nós vamos falar aqui hoje Porque aqui ninguém tem rabo preso com ninguém, tá? Inclusive vamos falar de vagabundo Que fica gravando isso, mas não grava Quando o traficante tá vendendo pra ator da novela das oito Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso Hoje nós vamos falar sobre esse caso aqui E quando a gente fala sobre um caso A gente fala com muita tranquilidade As imagens são claras, estão rodando o mundo Então Pra vocês não falarem Que o TV Verdade defende Pena de macho Aquela baboseira que vocês ficam vomitando No Facebook o dia inteiro Que macho de Facebook tá cheio A hora que você chama pra pegar uma enxada Não aparece ninguém Vai ficar lá o dia inteiro Lá, né? Aquela coisa lá no Facebook Tem jeito, né? Pra trabalhar ninguém quer Então eu convidei Um dos maiores juízes de miniaturais Pra estar no programa do país do Senhor Tá bom? Doutor Renato Tupo Juiz de Direito Atuando lá em Araxá Um grande escritor também Aproveitando e tá lançando um livro novo Nos honrando com a presença no programa de hoje Tudo bem, querido Muito obrigado pela sua bondade E a terceira juro Quarta que vem aqui Sempre aprendendo com os colegas Eu que agradeço a presença de vossa excelência aqui Prazer estar aqui com vocês E com um caso delicado Que o senhor vai ter que falar hoje Delicado, delicado Respeitadíssimo Doutor Fernando Magalhães Pra nos ensinar o que que foi esse caso aí Porque Quem for cliente do doutor Fernando aí Vai se dar bem Tudo bem, Fernando? Boa tarde, Carlinho Boa tarde Boa tarde, cidadão Boa tarde Caso delicado Uma cena de covardia Praticada por agentes do Estado Mas nós vamos tratar isso com... Então o senhor condena os policiais? Uma cena de covardia Uma cena de covardia Já inicio a minha fala Dizendo que acho Absurdo Um retorno à época das cavernas Só que agora com o armamento dele Tá aí O advogado já está condenando a atitude dos policiais militares Então vamos passar ao cidadão Éder Que com certeza concorda com o doutor Fernando, né? Os policiais abusaram, cidadão? Boa tarde Muito boa tarde, pessoal de casa Boa tarde, Carline Doutor Zupo Doutor Fernando Eu discordo De todas as palavras E dos pensamentos do doutor Fernando, talvez O que aconteceu ali Vocês estão julgando Sem conhecer a causa Mas vamos julgar pelo que nós estamos assistindo Primeiro Não tem homem nesse país Para falar a verdade E falar que não tenha coragem De convocar o exército Para acabar com aquela guerra de fronteira Que está acontecendo no Rio de Janeiro Quem tinha que estar fazendo aquilo lá é o exército Agora, os governos Safados, mentirosos, hipócritas, trapaceiros Que querem mostrar uma situação bem mais amena do que a real Põe a polícia Para enfrentar Para enfrentar traficantes Que tem bazuca Metralhadora Fuzil Granada Rojão Ou seja Armamento de guerra Então o que está acontecendo no Rio de Janeiro É uma guerra Que a polícia está enfrentando O que o senhor achou da ação dos policiais? A ação dos policiais É aquele momento ali Ele está em progressão O policial vai combater mais à frente E tem duas pessoas no chão Que possivelmente pode estar armada sim Porque pode estar com uma, duas, dez pistolas na cintura Pode estar com granada Com o que for Que o policial não viu O policial não abaixou Atirou E fez o que o exército faz O senhor aprovou Está aprovada Legitima ação da polícia O senhor que é juiz Sem contar que O senhor aprova a ação da polícia? Sem contar que Se o cidadão deitado já estava morto Não houve crime O vilipém já cadáver Você não tem como saber Se aquele cara Se aquele cara já estava morto Ou não O que o vídeo mostra claramente É que é um final de ação Naquele momento A menina morta inocentemente De bala entre as Pode me contar a imagem da menina Já estava morta Provavelmente É uma suposição que se faz Provavelmente assassinada Pelos dois elementos Que estavam do lado de fora da escola A Maria Eduarda, né? Já poderiam estar abatidos A tiro pela polícia Que em progressão Foi filmada Talvez por pessoas Sem muita Boa fé Ou interessadas Em distorcer Talvez A atuação policial Porque ninguém filma É o que o doutor Eder falou Ninguém filma Bandido Vendendo droga Em boca de fumo Ah não Não tem coragem Ninguém filma Ninguém tem coragem Nada justifica A torpeza Do homem da lei Mas nós não temos condição Doutor Fernando De com base Neste vídeo Humildemente Afirmarmos Que ocorreu uma covardia Até o juiz Só o senhor Independente Se confirmado Que houve execução sumária Concordo com o senhor O que eu estou humildemente Dizendo é o seguinte Esse vídeo Não mostra isso Esse vídeo Não mostra isso Pela árvore Nós podemos entender O fruto Já que o doutor Renato É filho Excelente Um grande amigo Um excelente jurista Que era defensor público Isso O doutor Renato Inclusive tem um livro Que é O Carrasco Na verdade o Verdugo Verdugo Mas o significado é o mesmo E eu acho que Obrigado pela lembrança Que está dormido Com todo respeito Dentro da História do próprio livro Do romance Da motivação Da morte Só que nós temos que trazer ali Doutor Uma cena absurdamente forte Não Quem sou eu Para estar a vossa altura Para discutir Sua opinião Mas acho A saudade Absurda A fala De que ali Os dois Estariam já ceifados Na sua vida E aí o crime Poderiam estar Poderiam estar Só que o policial Ainda que em progressão E também discordando Veemente Médico Cidadão Éder Ainda que em progressão Ele tem que saber Fazer a sua própria guarda Ele tem que verificar Essa situação E não atirar a esmo Doutor O senhor está falando Que o policial militar Ali é o soldado do exército Para vestido de militar Ele está fazendo A função do exército Cidadão Porque o governo Não é macho De chegar e colocar o exército E falar Vamos acabar com isso Cidadão Não tem macho nesse país Não tem esse problema Aquele não é um armamento De polícia de rua Aquilo é um armamento De combate de exército Aquilo é armamento De combate de exército É o que? Fuzil na mão do bandido É o que? Nós não vamos resolver Um problema do estado De falta de segurança pública Com esses assassinatos Vamos Não é assim Não vamos resolver O vídeo não é definitivo De 60 graus no inverno Muito gostoso lá Acaria do lado da Seasa Ali Para você que não conhece O Rio de Janeiro É no início da Avenida Brasil Se você for de carro Para pegar a linha vermelha Para ir no Rio de Janeiro Não pega a linha vermelha Para a esquerda Pega para a direita O fim da linha vermelha É em Acari Que fica do lado da Vila da Penha Etc, etc, etc Enfim O que eu quero dizer para vocês É que essa é uma região De conflito Há 30 anos Não é agora? Há 30 anos Nesta região Uma semana antes Deste caso Um policial militar Foi assassinado No bairro perto Ali de Acari Tá? Na Zona Norte Um policial foi assassinado Ficou agonizando no chão E os moradores Do mesmo batalhar, inclusive Do 41 Roubaram o fuzil Que ele estava Tem essa imagem? Bota essa imagem Só para vocês entenderem Da zona de guerra Que nós estamos falando Teve essa ação O policial já está deitado Do outro lado Lá Olha a bolinha vermelha Vagabundo Morador vai lá E rouba o fuzil Do policial Agora como é que você pode Com cobrado De um profissional desse Que seja um Lorde inglês? Claro que não Só o hipótese Faria isso O policial militar Isso é O Rio de Janeiro hoje Isso é zona de guerra Não dá para o cara Agora eu pergunto Para vocês Sabe quanto Que a Globo News A Globo Falaram desse caso O policial Nada Ninguém falou desse caso É verdade Não falaram nada Tem gente que nem sabe Que esse caso aconteceu Agora Direitos humanos Pobrezinhos Dos traficantes Que estavam com Fuzil AK-47 Sei lá o que Pobrezinhos Foram assassinados Mas não pode ser Uma semana antes Um colega deles Isso pode ter um motivo De forte emoção De vingança também Uma semana antes Um colega deles A imagem está na tela Abatido por traficantes E ainda Roubado Levaram o fuzil E o povão lá Como se tudo fosse normal E o que é pior Carline Esse vagabundo Que está filmando Isso aí Ele ainda fica Colocando valor No fuzil Se não me engano Nove mil Quinze mil Vinte mil Vai colocando valor No fuzil O povo está com preguiça Mas o que ele fala Agora Quando você fala Em imprensa séria Que só mostra Quando o policial mata Aí E não mostra Quando o policial morre Aí Não tem condição De você conviver Com A questão Aí Aí de repente Doutor Acontece alguma situação Em que um policial Pensa duas vezes Antes de atirar Aí Vêm São os mesmos dedos Que apontam Para a polícia E falam assim A polícia não atirou Quando tinha que atirar A polícia não resolveu Olha Entendam de uma vez Por todas Polícia Quando chega É para resolver De uma forma ou de outra Bota o outro vídeo Dos vagabundos atirando Dos vagabundos atirando Lá na mesma região Para o doutor Fernando ver Como é que a sede Olha lá A mesma volume É no mesmo dia Tá Gostaria de dizer o seguinte Olha como ele é bonzinho Ele não atira na polícia De polícia De delegados Promotores Juízes Geralmente deve Deve Geralmente Não é o doutor Fernando Deve Não é o doutor Fernando Não Que é um grande amigo É um advogado de ser isso Ele está falando em tese A gente sabe Mas assim Quando o sujeito Fala mal demais de polícia Fala mal de promotor É Sabe que o cara está do lado de lá É É É É É É É É É Ela vem de volta A resposta para o Estado Está sentado aqui do nosso lado É um magistrado de escol Ou de qualquer outra preferência De grama De grama Mas A solução para a violência A solução para a violência É a aplicação correta da legislação É a punição Se a legislação for boa É impedir que os armamentos cheguem Essa poda de estar em não Essa é só é boa para o senhor doutor Não Não é boa para mim não Nós não podemos Mostra o cliente Se eu está preso Nós não podemos revisar Revidar dessa forma Não é assim Isso é absurdo Fala isso para os seus clientes doutor Para parar de jogar os outros no fogo Eu só insisto que o vídeo não mostra isso claramente É uma discussão de empirismo Não mostra Não mostra É uma discussão de empirícia técnica Porque eu acho que é um final de ação policial Não pegou desde o início E talvez tenha sido editada Talvez tenha sido editada Nós estamos falando aqui De uma mídia que só mostra polícia matando Não mostra polícia morrendo Então tudo é possível Mais um pouquinho só para a gente continuar Doutor Civil Exército Cadê? Sim Doutor Civil Exército Doutor Civil Exército sabe muito bem Como é que se faz a progressão Exato Sim Sabe muito bem como é que é a progressão Doutor Renato Sim, claro Doutor Renato Não pode ter havido um erro ali Um erro do policial Então nós conseguimos concordar E se o bandido falar alguma coisa Naquele momento que estava vivo Se o bandido falar alguma coisa Atira nele, por exemplo Nós conseguimos concordar Com quem tem conhecimento Não podemos dizer que foi um assassinato frio ali Com quem tem conhecimento De como é que se faz uma progressão De que ali pelo menos a técnica foi abandonada Isso eu acredito que não tem uma divergência Por quê? Porque o segundo tem que salvaguardá-lo Para que ele não seja alvejado pelas costas Porque ali parece o seguinte Olha, eu vou me proteger Para que eu não tome um tiro Eu já vou eliminar o adversário E cidadão, você está equivocado Ali é tática de guerra Ali não é tática de polícia não O policial que está fazendo ali É tática de guerra Doutor Eu acho que o senhor não tentou O senhor não respondeu O senhor não teve a possibilidade De ter vontade de me ouvir Eu falei desde o princípio Que a polícia está fazendo a função do exército É um cidadão despreparado É um despreparado Que despreparado Ele é altamente preparado Para ser militar E inclusive soldado do exército O militar quando entra Ele não entra para matar Ele não entra para conter E depois entra para resolver De uma forma ou de outra Se os bandidos já estavam mortos Se não houve homicídio Hipoteticamente Mas o vilipende é o cadáver Mas se isso é possível Nós não podemos afirmar o homicídio Cadê os meninos com fuzis lá Bairro vizinho A área do 41 Olha o dia a dia da molecada Com fuzil na mão Mostra aí Santinhos como esse que morreram Olha aí Como é que chegou lá? Isso é normal? Como é que o fuzil chegou lá? Isso é normal? Ele só aparece no mundo Isso é normal? Agora ausência do Estado Eu sou Fala que isso pode A ausência do Estado Que deixou que chegasse a essa situação Nós não podemos responder isso Então quando o Estado vai lá E resolve a situação O senhor xinga também? Não, ele não resolve não Ele eliminou Ele executou Aqueles dois ali Nunca mais vão atirar em ninguém Nunca mais vão atirar em criancinha Dentro de escola Aqueles dois já estão sentados No colo do capeta E que ardam no inferno Para toda a eternidade Não incomode mais ninguém Doutor Renato Seu próximo verdugo Está aqui a vossa lado Ele é um entusiasta Da segurança pública Doutor Eder Como admira o senhor também Eu apenas digo ao senhor o seguinte Eu não acredito Que essa imagem por si só Seja suficiente Para condenar a ação policial E eu também não acho Que se pode exigir De um policial Que vive num clima de guerra desse A fleugma De um militar inglês De um militar francês De um militar americano Ganhando salário de fome Convivendo com risco Quando recebe né Quando recebe parcelas Convivendo em zona de risco Morando do lado dos bandidos Que ele prende Porque não pode viver bem Como é que você pode exigir desse cara Que seja um sniper Que seja um rambo Que só mata quem está tirando Mas a população que é rambo Eu vou dizer para você Nós estamos com uma pesquisa aqui no Twitter Comendo solto aqui 80% das pessoas Estão dizendo aqui Bandido bom é bandido morto Que aprovam o que a polícia fez Antes eu tenho Eu tenho outro vídeo E tenho coisa para falar Da menina que morreu lá Com quatro balas perdidas Que acharam o mesmo endereço É o primeiro caso De bala Sedex 10 registrada Da história do Brasil Quatro balas perdidas E acharam o mesmo endereço Olha só Eu tenho um recado muito importante Para dar para você Principalmente para você Tira essa música Bota uma música bonita Principalmente para você Que é garota plus size Para você Que é uma menina plus Para você Que usa Um manequim maior Está na reta final De inscrição O Minas Top Plus Que é o maior concurso De descoberta De modelos plus size De Minas Gerais Tem nada a ver Com garota plus size De programa De quinta categoria O Minas Top Plus Está recebendo inscrições Está recebendo inscrições Até este sábado Porque neste fim de semana Haverá novo workshop Para você que é plus size Quer participar e quer investir Na carreira de modelo O que é plus size? São as meninas As garotas As mulheres Que usam A partir do modelo 44 Inclusive Está entendendo? Hoje está tomando conta Do mundo Porque ninguém Não existe mais Essas carcaças de frango Chassi de frango Hoje A maioria das pessoas É acima do peso E o mercado Das Top Plus Está crescendo Escreve de novo aí De todo tamanho Minas Top Plus Você que tem De 18 a 50 anos Que tem a categoria Sênior também De 18 a 50 anos Pode participar Desta última etapa Que é um workshop O dia inteiro Treinamento Será neste domingo Dia 9 No Hotel Sol Na Rua da Bahia No centro de BH Você que tem Manequim 44 acima Se inscreva Envie o seu e-mail Agora para Minas Top Plus Arroba gmail.com Pode mandar Já algumas fotos Os dados pessoais A organização do concurso Irá falar com você Eu quero dizer o seguinte As que ganharam o concurso Ano passado Preparados Estão trabalhando Adoidado É a sua chance Você que é A gordinha Que eles falam Que agora o nome É Plus Size Minas Top Plus Escreve aí Minas Top Plus Arroba gmail.com Quero encontrar com vocês Eu estarei lá No domingo No encerramento Workshop E vai ser um prazer Estar com vocês Tira isso aí Cadê a foto Da menina Que morreu lá No Rio de Janeiro Nessa história Da troca de tiros A pergunta Que não quer calar Como é que uma menina Morre Com quatro balas Perdidas Eu tenho 32 anos De reportagem policial É a primeira vez Que eu encontro Uma vítima Com quatro balas perdidas Eu só tinha visto Até hoje Com uma Um endereçamento Muito específico Agora quatro balas perdidas A bala tinha CEP Selo Tinha registro Quatro balas perdidas Doutor juiz O senhor Que é o homem Da capa preta O senhor já ouviu Quatro balas perdidas Encontrar a mesma vítima Não Muito difícil Provavelmente Infelizmente É uma tática Do tráfico Do tráfico Do Rio de Janeiro É assassinar Inocentes Para tentar Pôr a culpa Na polícia Infelizmente Pode Pode Estamos conjecturando Não podemos Certificar Não, não Mas pode ter acontecido isso Que não é outra Mas qual que seria A outra teoria Pode ter saído também Quatro tiros errados De um policial Outra teoria É ela ter sido morta Antes Pelo tráfico Isso E ter motivado A perseguição Dos matadores dela Porque Para vocês eu conto Ninguém está ouvindo O irmão dela Que está gritando Aí na televisão Tem um irmão dela Vocês conhecem Esse irmão dela Que está gritando Na televisão Esse não aparece Na Globo Também não Está lá direto Aparecendo Da entrevista Vocês sabem Quem é esse irmão dela Vocês sabem Hoje eu não vou falar Vou deixar vocês pesquisarem Gostaria muito Que vocês soubessem De quem nós estamos falando Puxa a capivada A morte dela Gostaria que vocês soubessem A ação policial Foi tão raivosa Que não é justificável Claro Mas deve ter sido motivada Por um gesto iníquo Por um gesto bárbaro desse É possível que os policiais Agora O traficante O traficante O traficante estava ali O traficante estava ali O tiro Acertou o menino É sempre a polícia O motivo são dois Primeiro Medo do traficante Segundo Porque querem indenização do estado A maioria das vezes é assim Porque todo o país Eu quero justiça Eu quero justiça Mas na verdade Que é justiça Essa justiça E eu queria fazer outra pergunta Para vocês Essas amas são apreendidas Por que a outra menina De 13 anos Ontem à noite Outra menina de 13 anos Foi assassinada em Acari Ontem à noite O que eu estou falando dela Eu desconheci Essa história não foi polícia Essa história está muito mal contada Muito mal contada E para não falar Que nós fazemos fofoca Para não falar Que nós vamos fazer fofoca aqui Eu não vou dar a ficha Do irmão da falecida Tá bom? Agora não vou dar a ficha Quando eu falo de ficha A gente já sabe Que é envolvido na criminalidade Eu não vou dar a ficha dele Outra coisa Eu também não vou ser leviano De colocar a foto Que está rodando na internet Da falecida com fuzil na mão Eu não vou ser leviano Da falecida de ontem Ou da menininha? Da menina Da Maria Eduardo Essa coitada Eu não vou ser leviano De fazer isso Essa menina estava com a fuzil na mão Eu não sei Porque eu não sou perícia Eu não analisei a foto Eu só recebi E está sendo divulgada na internet Tá vendo, gente? Como é que a coisa está mais explicada Uma foto dela Com fuzil na mão Num baile funk Eu não vou exibir essa foto Tá bom? Não vou exibir Agora por Porque eu não tenho provas Que é ela A imagem está na... Se o fuzil é verdadeiro Se o baile funk é verdadeiro Se era de noite mesmo Era de dia Ia apagar a luz Não sei Precisa da perícia analisar Quem sorriu para falar Agora ontem também E jamais vou acusá-la também Coitado E ontem também no Rio de Janeiro Um senhor Um senhor de setenta e poucos anos Foi alvejado na porta de casa Ou seja Um homem trabalha a vida inteira Chega com setenta e tantos anos Morre vítima de uma bala Você sabe o primeiro preso vivo Ou eles não podem sair Dentro da possibilidade Eles não podem sair Tem socialidade dentro da possibilidade Sim, mas você tem que dar cadeia digna Não é vai lá Você vai voltar a jogar As nossas cadeias São as piores do mundo São as morras São as piores do mundo Se você for no Sudão do Sul É um estado africano pobre Que foi criado agora Separou do Sudão Se você for no Sudão do Sul A cadeia do Sudão do Sul É melhor do que a nossa Tem que prender a bandida A lei tem que ser dura O juiz tem que ser duro Mas tem que mandar pra cadeia digna Tudo bem Vamos ver a foto do Peterson Olha que nome bonito Peterson é o nome do bandido Peterson é o nome do bandido Esse cara é um vivo É amigo dos dois mortos lá Que a PM meteu-lhe a caneta lá Esse Peterson Sobre Jorge De 25 anos Ele tá envolvido naquele tiroteio Por quê? Porque ele foi localizado Anteontem pela polícia No hospital Adão Pereira Nunes Lá em Duque de Caxias Entrou lá Falou que tinha sido vítima De barra perdida Aí acionaram a polícia Foram lá conversar com ele Ô Peterson Um sujeito bom Homem de Deus Tá tudo bem? Deixa eu ver seu zap zap Aí pegaram o celular dele O celular dele Tá uma beleza O celular dele Tá lá escrito assim Peterson Aquele fuzil que os cana pegaram É teu? Ele respondeu Perdi Tomei no braço Aí depois no whatsapp Que eu tô explicando pra vocês O que tá escrito Ele relata que Fuzil correndo do tiroteio Que queria chegar no hospital Né? Que ele tava enfaixando o braço Que ele precisava de atendimento E numa das gravações Ele tá revoltado Com a morte dos comparsas Numa das mensagens Ele diz lá Estou cheio de ódio É papo reto Vi a cena toda Não dá pra acreditar Que os mano morreram lá Quer dizer Esses são os anjos Os mano são os anjos Que vieram pra você Essas são as anjos E aí Né? Conversinha mais antiga Tá lá Ele que é um santo homem Negociando o skank A xixe Uma série de coisas Né? No whatsapp dele Esse é um dos sobreviventes Um dos bons homens Que não vieram a encontrar Jesus Naquele dia Eu nunca Doutor Fernando Eu nunca vi polícia Entrar na igreja E matar os pretexados Eu nem eu Eu nunca vi polícia Entrar no posto de INSS E matar o idoso Que tá lá pegando O seu benefício Eu nunca vi polícia Entrar numa obra E atirar num pedreiro Que tá rebocando o muro Eu nunca É sempre Nessas situações Ambíguas Ambíguas Não estou justificando Violência policial Que existe E existe E é errada Mas assim Ela ocorre em situações De conflito urbano Que a gente não consegue Detectar quem é bandido Quem é mocinho É muito difícil Aí você pega um pedaço De imagem De internet Um pedaço De imagem De filmagem De celular E fala Poxa Que absurdo As imagens Correndo o mundo Olha que absurdo Violência policial Não dá pra detectar isso Não dá pra diagnosticar Esse problema E nós nem podemos Exigir do nosso policial Essa fleuma Esse preparo Num Brasil de hoje Em que eles estão tombando Tombando Desacreditados Pela população Quando eles deveriam estar Se enaltecidos por ela Doutor Renato Um questionamento Desculpa E fique à vontade Pra não responder Se quer dizer Claro É Periciados Os corpos E a perícia Consiga identificar Que a causa mortes Foi o fim do fuzil Ou seja Estavam antes com vida Vamos supor Que isso seja possível Baseado tão somente No que nós temos aí De imagens Notícia então De que vivos estivessem Sendo o juiz Sentenciante lá de Sumar Se pronunciaria Por homicídio privilegiado Nós então Estamos entendendo Por homicídio privilegiado Quatro anos De cesta básica Nós estamos entendendo Então Que está se justificando O ato Por homicídio Relevante Valor social ou moral Eu acho Que nós estamos realmente Vamos às redes sociais Homicídio privilegiado A rede social concorda Com o doutor Deixa a tela As várias imagens Que nós já usamos E essa principalmente Todo mundo dizendo aqui Comentário rápido de vocês Senão acaba o problema Nós estamos aqui falando ainda 85% Agora a pergunta foi Assassinos ou heróis? Os pegas 85% das pessoas Heróis Estão falando aqui Limparam o Carline Limparam Agora Fernanda Garcia Cantora Nossa amiga Heróis Eles não são Porque executaram O oponente no chão Dizia Se já não tivesse morto Aquela questão do vídeo O Rio diz aqui Criou uma mensagem Interessante ontem Que o cidadão Éder Acho que vai gostar Incrível como a bala De um policial Muda uma pessoa Instantaneamente Quando o policial Atira no indivíduo Numa troca de tiros A bala atinge o alvo Na mesma hora O alvo vira Pai de família Trabalhador Honesto Evangelico Filho exemplar Esportista E por aí vai É E todos nós achando Que ele era traficante antes Esse é o poder Da bala de um policial Infelizmente Esse poder aí Realmente está se tornando Uma verdade Mas a gente sabe Que não tem poder Porque eles não eram Absolutamente nada disso Agora essa cena aí Se observarem o final dela O militar faz O gesto De progressão Ele põe a mão E se fala O colega Ele está fazendo Para frente Não acabou a ação Então Não Ele fez o gesto ali E aconteceu Então nesse momento A polícia está Quebrando o galho Do exército Fazendo além Do serviço de polícia Fazendo serviço De exército E na cala da guerra O lutador do UFC Rafael Sapo Natal Está assistindo TV Verdade Lá em Nova York Pelo Facebook Obrigado Sapo Diz ele Não concordo com você Fernanda Garcia Os oponentes aí Que estavam no chão Matam eu Você E qualquer um Outro Por nada Apenas para falar Que tiraram mais uma vida Principalmente se for um policial É triste Mas é a nossa realidade Já perdi primo assassinado Por bandido Não desejo para ninguém Melhor eles Do que um cidadão É imperioso esclarecer Que ele pode estar deitado E armado Sim Deitado e vivo Deitado com a arma Só não estou perdendo O vídeo O vídeo não prova Nada em contrário Exato Ele pode ter falado Alguma coisa Naquele momento Não Teve uma pistola Arrecadada aí também Estão falando Que deram tiro De fuzil Na menina Se dessem Quatro tiros De fuzil Nessa menina Ela estaria praticamente Desintegrada Ela estaria desintegrada Por isso que eu acredito Que não foram os militares Que tiraram Não Isso aí Os policiais não atiraram A menina foi eliminada Na guerra do tráfico E os policiais viram aquilo Acharam a covardia E talvez tenham se acedido É isso que Nós perdemos a sensibilidade Doutor Não tem jeito Isso é a falência do Estado Você está vendo Linchamento Acontecendo muito Isso aí Às vezes exagera Os policiais Acontecendo muito Por quê? Porque as pessoas pararam De acreditar na máquina Jurídica E repressão João Marcelo É por pessoas Com a cabeça Do advogado aí Que a violência E a impunidade No Brasil Estão no ponto de chegar Não Eu defenderia o senhor Também Se um dia de mim Precisasse Pode ter certeza Não é assim Não é assim O João Você não vai precisar O crime O crime não compensa Parou Agora já compensa O sujeito Eixa os bolsos de dinheiro Aí Fica seis meses Um ano na cadeia Põe a tonozeleira Aquela Vai pra casa Cuidar de filho Essas boberadas Todas Ou então Demorou a julgar O recurso Aí ele vai pra casa Também E o crime Então passa a compensar A lei antigamente Era para evitar Que o crime Acontecesse Ou seja O bandido Ficava com medo De tomar uma cadeia Grande Uma pena grande E não cometia o crime Ou então Já que Cometeu Ele era extirpado Ele era retirado Da sociedade E a sociedade Ficava livre dele Uns 20 anos Aí começaram Os bonzinhos Que vêm da escola Francesa Até ele não resolve O problema Resolve Enquanto estão lá Comer O judiciário O judiciário Não foi feito Para dar educação Para o povo O judiciário Não foi feito Um abraço Um abraço Para a Juliana Faria Fiúja O judiciário Está sumindo Para a Juliana Costa Pereira Um abraço também Para o Pedrinho Da delegacia De mulheres Um abraço Para a Niele Francine O povo lá De Pedigão Estão dizendo o seguinte Nós estamos Obrigando o judiciário A resolver Questões da sociedade A polícia Está resolvendo O problema Do Estado Mas é por isso O judiciário O judiciário É obrigado A fazer o trabalho Que o resto Da sociedade Não faz Nós estamos Obrigados A socializar Essa escola O francês Doutor Éder Falou Ela nem na França Está em voga mais Não estamos falando De pena De bandido De ter pena De ter dó De bandido Estamos falando o seguinte Já que ele foi recluso Vamos ensinar alguma coisa de boa Para ele E esse é o pensamento de evolução Vamos tentar fazer isso Ele quer Não com todos Doutor Esse é o problema Ele quer Eu também acho Mas isso não é Isso é o nisso Não tem jeito de fazer isso Não tem como Você não consegue Pegar um sujeito É a pergunta O bandido quer O bandido quer ser gente boa Ou ele quer fazer isso Ou ele quer fazer isso aí Que esse vagabundo Fala aí O tempo todo Ameaçando os outros Com o fuzil Fala que vai fazer isso E aquilo Sobre esses monstros Traficantes Esses bárbaros Que matam Chegou na minha mão Agora esse livro aqui É um livro sobre monstros Sobre bestas assassinas Doutor Renato O senhor conhece esse livro Está aparecendo na televisão O livro ou não? Tá Tá É porque eu não estou vendo É porque a capa dele é preta Esse é Ficou o preto com o preto Eles estão mostrando o que? O preto no preto? Tá aparecendo Doutor Renato Zupo O senhor que escreveu o livro Foi, fui eu Terceira obra O bestiário da maldade Monstruário Eu trato de gente muito ruim Nessa coletana de novelas Igual esses que mostram Esses aí Não seriam ressocializados em presídio Porque são psicopatas São oito novelas Sobre casos de psicopatia Que eu recolhi ao longo Da minha carreira É claro que embaralho carta Para ninguém ser É ficção Identificado ficção Mas o senhor pegou Os vagabundos O senhor condena um pouquinho A gente sempre tira um pouco Da realidade Para compor O nosso universo ficcional Mas escrevi com muito carinho E orgulho Estou muito satisfeito De estar com ele aqui Já nas grandes livrarias do país Já está à venda Já está à venda Editora Livro Novo Pode comprar pela internet também Também Grandes livrarias pela internet Está à disposição Nele eu volto A nossa Belo Horizonte Para nós anos 80 Os casos são relatados Da Belo Horizonte Da nossa adolescência Da nossa infância Aquela Belo Horizonte Que ainda não tinha Antes de um milhão de habitantes Antes de um milhão Que não tinha essa barbaridade Que tem hoje Esse cinturão de miséria Ao redor Que tem hoje Essa vida tecnológica Que fria que tem hoje Bota a capa do livro Escutem o que eu vou falar para vocês Nesse universo Que passa Nesse livro Tem homicidas Serial killers Assassinos passionais E muito Muito ódio Cuidado Os monstros urbanos Aqui dissecados Podem estar bem ao seu lar Doutor Dá medo de ler Esse livro Isso é real Igual os bandidos Hoje qualquer jornal de TV Está mais traumatizante Que filme de terror Está mais traumatizante Que livro de terror Aliás nem tem filme de terror Mas não é acabou Eu tenho menino pequeno Eu tenho menino pequeno Não deixa o jornal não Vai ver depois Deixa eu ver só o da alterosa Só o da alterosa Só o da alterosa Só lembrando Doutor Fernando Que viaja muito Conhece o mundo A população de Nova York É maior ou menor Que Belo Horizonte Absolutamente superior E lá o número de crimes É maior ou menor Que Belo Horizonte Absolutamente inferior Então Então a questão Não é a população A questão É a repressão É a pancada A educação Não vale a pena Ser criminoso A polícia bem preparada Bem imunerada Leis duras E sabe uma coisa A população Que respeita a polícia A população Que aplaude a polícia Ajuda a polícia A população Que quando a polícia Fala Está preso Está preso Inclusive Você está resolvendo Pelo fim Porque tem um bom começo A educação O cuidado O zelo Doutor Da rua A rua Bem tratada A longo prazo A longo prazo Cadê o WhatsApp Que está rodando aí Que estão metendo o pau Na Rede Globo Naquele jornal extra Que é da Rede Globo Aquelas coisas da Globo Que o William Bonner Foi e falou Dois homens desarmados Foram executados Ele não viu Ele não estava lá Falou besteira Aí bota o WhatsApp de novo Isso Porque os diretores Aqui Eles não tem palavra Eles não tem compromisso Com a verdade Eles falaram Que iam tapar o nome De jornal extra Mas não taparam Porque são pessoas Que mentem São pessoas que Pagarão No juízo final Olha o WhatsApp Que está rolando Jornal extra Aqui você pode ver Rede Globo É o que estão defendendo Os bandidos Teria como fazer Uma matéria Ensinando os moradores Da favela lá A gravar os traficantes Vendendo droga Executando pessoas Inocentes Ou filmando eles Armados e mostrando rosto Porque era mais fácil Para a polícia agir Não é mesmo? Ou até gravar artistas E atores de TV Indo na boca de fumo Comprar droga O que vocês acham? Eu acho que facilitaria Né Zé Maia? Ou Né Como é que chama o diretor Aqui? O Zé Maia É negócio de Fiz pegar a menina Lá na figura de vista Azulzinha Hoje a Globo inteira Lá está com a camisa Todo tamanho Mexeu com ela Mexeu comigo Está todo mundo Sinal que o trem Foi violento Outra coisa Quero mandar um abraço Para o cantor O cantor Vitor Da dupla Vitor E o que? Léo Vitor e Léo O Vitor Falou para o delegado Que não bateu na mulher A mulher falou Que não apanhou Mas eles esqueceram De combinar com a câmera As câmeras As câmeras foram depor Lá né E o delegado Iniciou As imagens Mostram claramente Que houve a versão Então só para lembrar O Vitor Voice Kids Não bateu A mulher Voice Kids Não apanhou Mas as câmeras Na hora de depor Lá falaram Que bateu Então ele foi Iniciado Só algumas Não basta Só algumas câmeras Eu quero ir para um pequeno intervalo Que daqui a pouco Eu vou falar E vou falar em homenagem A esses bravos policiais Que nos dão tranquilidade Porque Se tiver que escolher Quem tem que ir para o Serol É o vagabundo Não dá de onde está aí Mas daqui a pouco Eu falo Cuidado ao vivo A única coisa Que você não vê Sobre esse caso Você vê aqui No TV Verde Porque aqui tem juiz Tem advogado Tem cidadão édito Não sei qual categoria Que se encaixa né O passageiro da agonia Tem quantos minutos Para a gente caminhar Para o final do nosso Programa Meu atento Diretor Wagner Moura Muito obrigado Eu queria Nesse tempo Então pedir Ao doutor Cidadão Eder Que deixasse a sua Mensagem final No nosso programa É Eu acho o seguinte Não tem a menor dúvida Que nós estamos vivendo Uma guerra civil É há muito tempo Na guerra Quem não é amigo É inimigo Não tem meio do caminho Então você tem que escolher Ou você está do lado do bandido Ou você está do lado da polícia Eu Continuo do lado da polícia A mensagem do nosso querido Doutor Fernando Magalhães Que nos honrou com a presença Eu acho muito triste A gente precisar de falar E disputar forças Para saber quem está menos errado Eu acho que nós estamos vivendo Realmente um caos Gostaria inclusive De que meus filhos aqui Não mais permanecessem Nosso país tem perdido A força Que é o que eu Minha geração Me viu Que era a força do trabalho Hoje vale Como diz o cidadão Eder Muito mais Ser bandido Eu sou advogado criminalista Mas eu Defendo o direito Eu não defendo o bandido Eu queria um país Muito melhor Para os meus filhos Eu não queria assistir Essa cena Eu gostaria de assistir Bandido sendo preso Levado ao meu escritório Para que eu possa Realmente cuidar deles No direito Um grande abraço Obrigado Doutor Fernando A mensagem do Homem da lei Grande escritor Juiz Doutor Renato Carline e amigos A gente fica muito chateado Porque imagens como essa Demonstram a falência Do Estado O Estado não teve Condição de vigiar Não teve condição De punir Vamos lembrar aqui De Foucault Vigiar e punir E isso está passando Para as mãos Da vingança privada As pessoas estão começando A fazer justiça Com as próprias mãos Isso é muito perigoso A cena realmente É lamentável Mas ela também É claramente Tendenciosa E editada E não é o momento Penso eu Da gente enxergar Isso aí Como uma verdade Pronta e acabada Vamos esperar As autoridades Investigarem Eu de minha parte Continuo confiando Bastante No trabalho Da polícia E vamos tentar reverter Essa situação De caos Que realmente existe Eu estou falando Está certo Quanto a isso Concordo plenamente Vamos tentar reverter Essa situação de caos Ainda temos que ter Confiança no Estado E contamos com o senhor Obrigado querido Obrigado sempre Obrigado pela presença Nossa amizade Um beijo na Daniela Aquela brusa maravilhosa Apresentadora jornalista Estamos juntos Que é Irmã do nosso querido Renato Zouro Cidadão Ed Muito obrigado Eu que agradeço Carlinho Nesse pedacinho Um grande abraço Batalhão Rotanta Aqui nos acompanhando Obrigado também Fernando pela presença Sempre uma honra receber Muito obrigado Carlinho Quero dizer só uma coisa Para vocês No encerramento Desse programa Estou muito triste Com esse vídeo Dos policiais Do Rio de Janeiro Matando esses Dois traficantes Eu fiquei muito triste Eu queria que tivesse Matado mais Dois é pouco Porque a hora Que o traficante Mete bala de fuzil Para cima da polícia Não aparece Um vagabundo Para defender Os policiais Que ganham Salário mínimo E correm atrás Desses vagabundos Aí Para defender A nossa tranquilidade Mataram pouco Os dois estavam Na igreja Como diz o doutor Fernando Os dois estavam Em alguma ONG Prestando serviço Não Estavam traficando E matando Nas ruas E quem está pronto Para matar a polícia Tem que estar pronto Para tomar tiro Bando de vagabundo Safado Vai para o inferno Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti